Nossa, temos essa bequinha aqui hoje? Não bota essa bunda pra vencer, não bota essa bunda pra Não bota essa bunda pra vencer, não bota essa bunda pra Não bota essa bunda pra vencer, não bota essa bunda pra Cara, cara, cara Sentência sem grave, eu quero PJ Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Não bota essa bunda pra vencer, não bota essa bunda pra Não bota essa bunda pra vencer, não bota essa bunda pra Se você se grave, eu quero ver jogar Tenho vontade, duvido, aguentar Você não sabe, mas vai acelerar Peço que o monstro é ver, só que o monstro é ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Sabe aqui na rocha, se poder Vai na minha rocha pra beber Eu entreiilly pra você Rocha que tu não dá, vai se fazer Sofa o que eu sou, brilho, brilho, brilho Agora você te ligueu, brilho, brilho Boa, 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 boa!